Fala galera, estamos aqui no Rio de Janeiro, estamos aqui na Praça Mauá. Estamos aqui no Rio de Janeiro, estamos no Mauá plaza, com a equipe, vocês sabem o que é. Esse pico de skate é muito famoso aqui no Rio, todo mundo vem pra cá, anda aqui. E o motivo que a gente está aqui hoje é porque a gente vai recriar esse pico lá no campeonato no Red Bull Rio Conquers. E hoje estamos aqui com Gustavo Ribeiro, com o Lennon, e eles vão fazer um battle real e ver quem vai acertar primeiro um switchflip. Nós temos Gustavo, nós temos Lennon, e vamos ver quem será capaz de switchflip sobre esse pico em uma batalha real. Ele não vai até morrer, ele vai fazer isso. Ok, Gusti, vamos ver o que você tem. Gustavo! Eles tiveram a mesma reação na primeira primeira vez. Não um bom control flick, um pouco de tap na mesa, mas aqui. Eu acho que é só um pouco mais rápido, ele ganou o dinheiro. Ele vai pegar ele agora. Eu amo his style, ele é tão bom. Não, ele é um beijo. Gustavo, está aqui. Oh meu Deus. Wow, isso foi legal. Isso foi legal. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu acho que ele não está realmente realmente tentando. Muito bem. Muito bem. Muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem. Muito bem, tudo bem, tudo bem aqui. E aí, eu vou pegar aqui. Wow! E aí, eu vou pegar aqui. Nice! That was so good. Tweak too? So stylish. Fire! E o vencedor é... E o vencedor é o vencedor.